Agora, no iAmigos Esportes, vamos ver o que acontece no fim de semana, nos playoffs da final da LBF de Basquete Feminino. A primeira partida nos playoffs da final da LBF de Basquete Feminino entre Vera Cruz Campinas e Sampaio Basquete acontecerá amanhã, domingo 20 de maio, às 3 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela Rede Gazeta, na cidade de Campinas, no ginásio da Ponte Preta. E você, confere o resumo do fim de semana nos playoffs da final da LBF de Basquete Feminino, na próxima terça-feira, 22 de maio, durante o iAmigos Esportes, o seu canal de esportes. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e receba todas as informações dos nossos novos vídeos. Gostou da nossa produção? Deixa um like aí para a gente continuar a cobertura da LBF de Basquete Feminino. E você pode marcar o nosso vídeo como favorito, para que os seus amigos também assistam a cobertura do basquete feminino. E a sua participação é muito importante para a nossa equipe. Valeu!